Laboratórios do mundo inteiro têm trabalhado para o desenvolvimento de uma vacina que seja segura e eficiente contra o coronavírus. Pois bem, basicamente utilizam de duas técnicas, uma já bastante conhecida, que é a utilização do vírus atenuado ou morto. E uma técnica nova, revolucionária, que foi capaz de desenvolver em 10 meses uma vacina segura, que é a do RNA mensageiro. Essa técnica, quem se utilizou melhor dela foi o laboratório Pfizer, que já desenvolveu e está aplicando nos principais países do mundo, como no caso dos Estados Unidos, Canadá, a Inglaterra, Singapura, etc. Essa vacina vai chegar até nós, mas ela tem um problema básico, que é a questão da logística, no transporte e na armazenagem. Precisa para armazenar, por exemplo, de um superfriza que chega a menos 70 graus Celsius, negativo. E a Unifacisa dispõe de dois equipamentos desse. E nós colocamos à disposição da Secretaria Municipal de Campina Grande para estocar de 70 a 100 mil doses, dependendo do acondicionamento. Essa ajuda é que a Unifacisa quer dar ao nosso povo, à nossa sociedade, num momento de muita dificuldade, mas que a luz já está aí no fim do mundo.